Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo, mais um reaction aí do Velozes e Furiosos 9, tá? Eu não trouxe reaction do trailer 1, tô trazendo do 2 e a gente vai ver aqui hoje como é que tá isso aqui, né? Será que eles vão pra Marte aí nesse filme? Bom, zoeirinhas à parte aí, mas é que a franquia Velozes e Furiosos, eu curto muito, mas ela se distanciou muito do que ela é originalmente, mas vamos assistir aí pra ver como é que tá isso aí, é 3 minutos e 23 de trailer, é bastante coisa, então vamos lá, legendado, tá? O mundo tem uma maneira de mudar, e nós também mudamos. Há momentos que nos separam, mas nós sempre voltamos juntos. Nós ouvimos que vocês precisamos de um pouco de amor aqui, né? Vocês acham que vocês gostam das missões wildas que nós estávamos? Nós tiramos avanços, treinos, tanques... Eu não vou nem pensar sobre a submarina. E agora nós temos caras voando no ar? O que é o que é? O irmão Dom. Por uma vez, o meu irmão. Foi um longo tempo, Dom. Pelo irmão. Você sempre diz que nunca se tornou de volta à família. Mas você se tornou de volta à mim. É isso que eu ia falar, porque a filosofia toda de todos os filmes é que, né, o que importa é a família e tal, mas daí passa um tempão, aparece o cara e fala, ah, eu tenho um irmão lá. Agora a sua família, é na minha vida. Ele tem uma própria armada privada, precisamos de ajuda. Não, 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 não. Ok, agora é um bom tempo de mencionar isso, mas eu não me encerro. Beleza, não, 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 não. Quero uma explicação para- Caralho, mano. Que doideira da p**** velho. Brosso contra brosso e isso deveria ser interessante. Mano, é Superman versus Batman. Olha aqui. Cara, ca- Que? Caralho, é da hora as cenas, mas, mano, é muito absurdo, velho Caralho, velho, caralho, caralho Oh, louco, meu Cara, pronto, agora o Dom virou o super soldado do carro invernal Meu Deus, velho, olha isso Ele tem um bagulho de imã Caralho, velho Olha ali, velho, olha isso Meu Deus do céu Que loucura, cara Nossa, puxando tudo Caralho, que louco, meu Olha isso, que loucura Caralho, um imã oposto do outro magnetismo fez o bagulho levantar, velho Caralho, que loucura Não 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 E morreu Ele morreu O Torreto morreu no filme Spoiler aí, porque não queria saber o Torreto morre no Velociforos 9, tá Ele morreu, ele morreu, morreu Não tem salvação, ele não tem salvação, ele morreu, aí Você vai gastar o resto da sua vida, vivendo em mim. Você vai gastar o resto da sua vida, vivendo em mim. Você vai gastar o resto da sua vida, vivendo em mim. Você vai gastar o resto da sua vida, vivendo em mim.